Como é que você filma no cinema situações nas quais toda a questão são essas experiências subjetivas de uma personagem que está vivendo uma crise aguda, está no limite de suportar o mundo e isso tem que se manifestar, não necessariamente no embate da personagem com outros personagens, mas consigo mesmo, e ele inventou um cinema capaz de trabalhar isso muito bem.